Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu gostaria de gravar um vídeo para falar sobre a importância de gravar vídeos. Os vídeos são a mídia mais importante hoje para você transmitir o seu conteúdo. E hoje, com a internet, você consegue transmitir e gravar um vídeo como esse que eu estou gravando, com o meu iPhone 4, coitado, preciso atualizar o meu iPhone, e simplesmente segurando aqui um pau de selfie, mas um pau de selfie mais bacana. Recomendo muito você investir em um pau de selfie profissional. E eu gostaria de gravar esse vídeo porque eu tenho percebido uma resistência. A maioria das pessoas tem dificuldade em gravar vídeos. Elas acham que o vídeo deve ser algo muito produzido, em estúdio. Lógico, um vídeo em estúdio é muito melhor, mas o melhor vídeo é aquele que você faz, e aquele que você publica como esse que eu estou publicando agora. E por que eu decidi gravar esse vídeo? Por causa de um incômodo. Porque eu percebo que as pessoas ficam com dificuldades em gravar vídeos e elas ficam buscando mil justificativas por que elas não gravam. Na verdade, eu vou ampliar um pouco mais. As pessoas acham mil justificativas para dizer por que elas não fazem alguma coisa. E eu acredito que o grande motivo é o julgamento. As pessoas ficam tão preocupadas com o julgamento das outras pessoas que elas não fazem o que elas gostariam de fazer. Então, eu convido você a gravar o seu primeiro vídeo. Peça para um amigo gravar você. Pega o seu smartphone e grava. E passa a sua primeira mensagem na internet. Eu gostaria também de convidar você a participar de vários projetos que eu tenho organizado. Esse ano eu vou organizar muitos cursos presenciais aqui em São Paulo. cursos, palestras. Eu fiz uma palestra no Cubo Coworking. Foi muito bacana. Um curso sobre Prezi e ferramentas visuais. Então, eu convido você a se organizar cursos, a participar, porque a gente vai organizar um novo espaço. Eu estou com isso na cabeça já faz um tempo. Em 2007, eu comecei a administrar cursos de marketing no Google. E foi em um espaço aqui em São Paulo, num prédio chamado New Times, que fica aqui na Vila Clementino, bem perto do metrô Santa Cruz. E me deu na telha, esses últimos dias, de montar novamente um coworking. Quando eu falo montar novamente é porque eu montei já um coworking. Mas na época não deu certo, porque as pessoas não foram tão colaborativas como eu imaginei. Mas eu percebi que eu errei. Eu deveria ter primeiro formado o grupo para depois alugar o espaço. E dessa vez não. Eu quero formar um grupo de pessoas e com foco definido. Dessa vez o foco são pessoas de marketing digital, conteúdo e vídeos. E apresentações também, para a gente alugar esse espaço novamente, que foi um espaço que há 10 anos atrás eu comecei a administrar meus cursos. Então, fique atento. Eu vou comentar aqui no vídeo do YouTube ou no Facebook, eu vou comentar o link para as páginas onde você pode se informar melhor sobre esse projeto de coworking e cursos aqui em São Paulo. E lembro que nesse espaço a ideia é a gente também ter um espaço para a gente poder gravar muitos vídeos para os seus cursos online, para os seus webinários, para a gente poder fazer isso juntos. Então, uma dica. O mindset não pode ser de competição e escassez. O mindset, o nosso modelo mental, deve ser de colaboração e abundância. Sim, há abundância. A gente consegue superar a crise, mas somente de forma colaborativa. Pessoal, espero que tenham gostado e compartilhem esse vídeo. Um abraço e até mais. E feliz 2017, com muitas conquistas para todos nós. Um abraço.